Quem não se preparar não sobreviverá pelo que virá. Vamos escutar Nossa Mãe Santíssima, que foi enviada para nos despertar, orientar e ajudar neste tempo bíblico e profético. Mensagem da Santíssima Virgem Maria para a Confidente Católica Luz de Maria de Bonila, no dia 1º de maio de 2022. Amados filhos do meu Imaculado Coração, eu vos abençoo como Rainha e Mãe. Eu abençoo suas mentes, pensamentos e corações. Eu os abençoo com meu amor para que, como filhos de meu Divino Filho, vocês sejam dóceis ao seu chamado. Meus filhinhos, vocês devem se apressar para serem mais espirituais. O momento é urgente. O mal não espera e traça seus planos para dominar os meus filhos. Não temam. Esta mãe os mantém protegidos. E meu manto abraça a humanidade. Filhinhos, o poder do comunismo se faz sentir na terra. Seu desejo de conquista vai além de um único país. Sofro diante da ignorância dos que negam o momento em que vivemos. A guerra se expande e a fome aparece, diante da qual a criatura humana esquece seus princípios. O dragão exibe seus tentáculos. Pestilência, guerra, fome e dominação sobre a humanidade. Povo do meu Filho, mantenham as lâmpadas acesas com o melhor óleo. Alguns tolos continuam sem entrar na realidade em que a humanidade está caminhando. Filhos tolos não conhecem as profecias contidas nas Sagradas Escrituras. Se as conhecessem, entenderiam o momento em que estão e os sinais deste momento. Tudo se encontra na Sagrada Escritura. Porém, a criatura humana já não acredita na Santíssima Trindade, também me despreza e nega as obras de Deus. Filhinhos, o que o firmamento avisa vocês, vivem como se fosse um espetáculo. A lua fica vermelha e com ela aumentará o sofrimento e a dor humana. Reze, clame e jejue, se a saúde permitir. Arrependa-se e confesse seus pecados com um firme propósito de correção. Caminhe em direção ao meu Filho, presente na Sagrada Eucaristia, e direcione sua caminhada para uma nova vida, como verdadeiros filhos de meu Filho. Entre no silêncio interior e veja-se sendo sincero, muito sincero, sem esconder suas ações pessoais. Olhe para o seu caráter, no tratamento de seus semelhantes, na raiva, no ressentimento, na falta de amor para consigo mesmo e em direção aos outros. Olhe para você. A mudança deve ser uma consequência. Devem amolecer seus corações de pedra antes que seja tarde. Caminham para tempos difíceis para toda a humanidade. Eu vos ofereço minhas mãos para guiá-los até meu Filho. Meu coração para vos abrigar e meu ventre para que cresçam nele. Rezem, filhos, rezem por aqueles que têm poder na Terra e levam a humanidade para a dor. Rezem, filhos, rezem. A Terra treme fortemente. Rezem, filhos, rezem pela igreja do meu Filho. Amados filhos, povo do meu Filho, rezem. Choro pelos meus filhos que não obedecem. Lamento pela Europa que sofre inesperadamente. Neste mês dedicado a esta Mãe que vos ama, peço-vos a comunhão reparadora, aos sábados e domingos, oferecida pela conversão de todos os homens, pela paz mundial, pelos meus filhos prediletos, para que mantenham o povo do meu Filho como comunidade de amor e fraternidade. Esta comunhão reparadora deve ser oferecida em estado de graça e com fé firme. Atendendo aos meus pedidos, vocês receberão a graça de aumentar a fé em meu Divino Filho e terão maior proteção das legiões celestiais. Mantenham a unidade. Eu os abençoo, meus filhos. Sua Mãe Maria Agora o comentário da Luz Maria de Bonila sobre esta mensagem que abriu o mês mariano. Ressalto que as palavras da Confidente revelam mais do que você pode imaginar. Preste atenção. Escute com o coração e o terço na mão. Queridos irmãos e irmãs, Neste mês de maio, em que o dedicamos de modo especial à Nossa Mãe Santíssima, permanecemos em seu Imaculado Coração e nele penetramos suplicando a Santíssima Trindade que nos ajude a possuir a fé em Nossa Mãe Santíssima e assim viver cumprindo a vontade divina em todos os nossos trabalhos e ações. Oferecemos a São José, Pai Adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, nossas orações e pedidos para que a sua obediência seja em nós aquela luz que nos guia no caminho certo com uma fé crescente no poder de Deus. Irmãos, neste chamado tão específico, vemos claramente que nos é dito a necessidade para que sejamos mais espirituais, pois sem fé e sem esperança não será possível sobreviver diante do que está por vir. Apesar das mensagens, o homem não acredita que de um momento para o outro se encontrará diante do que não acreditava. E será quando a humanidade se atacar um contra o outro por causa de comida, remédios e o que for de primeira necessidade. O céu nos avisa, mas eles não veem o que é alertado, porque Deus não é conhecido e os sinais não são reconhecidos. O futuro é doloroso, ainda mais quando está tão perto e não pode ser visto. Nossa mãe nos menciona a lua de sangue e lembremos o que encontramos relacionado a isso na Sagrada Escritura. Seguem três citações feitas pela Confidente. O sol se transformará em escuridão, a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Joel 2, 31 E continuei assistindo. Quando ele abriu o sexto selo, houve um violento terremoto e o sol tornou-se negro como uma crina de cavalo e a lua inteira como sangue. Apocalipse 6, 12 E mostrei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande manifesto dia do Senhor. Atos 2, 19, 20 Socorrei, Maria! É tempo! Socorrei a mãe de misericórdia! Sois poderosa para salvar-nos nas necessidades e perigos. Pois onde o socorro humano desfalece, não falhe o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe onde a necessidade for maior. Socorrei, Maria! É tempo! Socorrei a mãe de misericórdia! Amém! Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria puríssima sem pecado concebida. Ave Maria puríssima sem pecado concebida. Ave Maria puríssima sem pecado concebida. Nossa Senhora, Rainha e Mãe dos últimos tempos, intercedei por todas as nossas intenções neste tempo bíblico e profético. Amém! Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos! Desperta tu que dormes, não desprezeis as profecias, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. e sigamos unidos!